Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos hoje uma honra, um entrevistado muito especial. É o Cláudio Cunhainz. Ele é cientista, inovador e professor. Ele é pesquisador da IBM Research desde 1999 e hoje lidera as pesquisas e inteligência conversacional no laboratório da IBM Research do Brasil. Ele é também o vice-diretor da C4AI, o Centro de Pesquisa e Inteligência Artificial, que é uma parceria entre a IBM, a USP e a FAPESP. O Cláudio obteve doutorado no Media Lab no MIT em 1999 e é especialista em inteligência artificial, interação homem-máquina, sistemas conversacionais e ciências de serviço. O Cláudio tem mais de 120 artigos publicados em jornais e conferências científicas pelo mundo afora e mais de 20 patentes otorgadas nos Estados Unidos, Europa e Japão. Muito bem-vindo, Cláudio, ao Future Hacker. Muito obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso e é uma honra aqui de novo tê-lo aqui. É uma pessoa com muita experiência e 100% em conexão com o nosso projeto aqui. Cláudio, vamos lá. Eu queria que você contasse um pouco rapidamente da sua trajetória profissional e que você fizesse um pouco de um paralelo com a evolução da inteligência artificial. Acho que você acompanhou isso tudo, essa evolução dos últimos tempos. Bom, André, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial lá no meu mestrado, no final da década de 80. Então, de certa forma, eu peguei essa primeira fase, o que a gente chama o primeiro verão de inteligência artificial, que foi na década de 80, em que se falava muito de sistemas especialistas, de uma tecnologia que estava aparecendo, mas que não conseguiu ter um impacto no mercado que se esperava. Era um pouco prematuro. Mas desde lá, eu continuei trabalhando nessa área. O meu interesse muito é, como pesquisador, no problema de como é que a gente faz uma pessoa interagir com uma máquina que é inteligente. Ou que, pelo menos, tem alguns atributos inteligentes. E a dificuldade, tanto para a máquina como para o ser humano, de entender essa relação. Eu acho que esse é um problema fundamental. Estamos trabalhando há mais de 20, 25 anos nisso, e que ainda tem muito a ser resolvido. Eu comecei no MediaLev trabalhando muito com sistemas que enxergavam o usuário, entendiam gestos, entendiam posição, era o que era possível de fazer naquela época. A partir do desenvolvimento que houve recente em tecnologias de processamento de linguagem, a partir do meio da década passada para frente, aí eu comecei a focar mais nessa área de conversação, de voz, e a gente trabalha um pouco também com a área de mídia de sucesso. Mas o que tem que entender é que os últimos, vou chamar assim, os últimos seis anos de inteligência oficial, particularmente com a aprendizagem mágica, foram notáveis. O que se andou ao longo desses últimos seis anos é equivalente a quase duas décadas antes. e principalmente com a capacidade de levar essas tecnologias para as empresas. Exceto casos muito atuais, não aconteciam antes. A inteligência oficial era algo que acontecia dentro dos laboratórios, tentava-se fazer coisas, uma ou outra coisa chegava no público, mas é diferente hoje quando você conecta num provedor de nuvem como a IBM e tem lá todo um monte de ferramentas na sua mão. Você tem um sistema que transforma, fala em texto na sua mão. Cinco anos atrás, para fazer isso, eu precisava contratar três doutores. Hoje não. Hoje eu escrevo lá três linhas de código dentro do meu programinha de Python e faço isso. Com alguns problemas ainda. Não resolvemos, estamos longe de resolver. Mas é notável, é absolutamente notável. E me fala um pouquinho, Claudio, do centro de pesquisa. Acho que é um grande projeto que foi criado nessa parceria estratégica entre a FAPESP, a USP e a IBM. Qual o grande propósito dessa parceria e quais são os campos que vocês estarão estudando? Ou já estão estudando, né? Olha, é um prazer falar, Edomu, do centro de inteligência oficial que a IBM, a FAPESP e a universidade estão construindo. Foi aberto em agosto do ano passado. E a ideia é realmente de criar um centro de inteligência oficial para o Brasil. Um hub de pesquisa, focado muito em pesquisa, em fomentar a pesquisa mais acadêmica. De avançar a inteligência oficial dentro da universidade, dentro do ensino da universidade, dentro da pesquisa. E principalmente é focada em tecnologias de base para problemas que são importantes para o Brasil. Esse projeto criou um laboratório dentro da USP, focado exclusivamente em AI. Hoje ele congrega 70 professores. Nós já temos mais de 30 bolsistas trabalhando praticamente em tempo integral em projetos. A gente só não tem um espaço físico porque a pandemia não deixa, mas estamos também reformando. Esperamos que até o fim do ano a gente tenha algo maior e que esteja produzindo resultados absolutamente essenciais para fomentar a inteligência oficial no país. Por exemplo, na área de processamento de língua portuguesa ainda existem deficiências enormes de programas abertos, analisadores gramaticais, de dicionários de léxico, de bancos de dados de fala para serem usados para treinamento de sistemas. Uma série de requisitos básicos que existem em outras línguas, como o inglês e o português existem. Então uma das funções desse centro, uma das linhas, envolve criar essa estrutura. Se alguém quiser desenvolver um sistema português, fazer uma tese envolvendo a língua portuguesa, fica tão fácil quanto fazer em inglês. E isso é essencial. Aí você pode perguntar, mas por que a IBM está investindo esse dinheiro em fazer pesquisa básica? Porque é essencial que a gente faça, que as empresas no Brasil ajudem a formar essa base nessa área da inteligência artificial. A gente precisa acelerar a pesquisa, o ensino, a adoção, a familiaridade de inteligência dentro da universidade. Existem professores fantásticos na USP, gente de muita capacidade, mas faltam recursos, falta a possibilidade e a facilidade para trabalhar juntos. E a gente está querendo ser, na IBM, junto com o apoio da FAPESP, o apoio financeiro da FAPESP, a gente quer ser o catalisador disso. Vamos trazer, vamos trazer, a ideia é trazer outras empresas, outras entidades e criar um grande hub dessa área para o Brasil. Isso é importante, isso ajuda todo mundo. Há uma filosofia de inovação aberta, código aberto, dados abertos. Na IBM, talvez mais do que muitas outras companhias a gente entende, como fazer dinheiro em cima de open source. Aliás, compramos a empresa que mais sabia fazer isso, que é a Red Hat. A gente acha essencial como parte de fomentar o mercado. E aqui é criar essa base que está faltando hoje para o Brasil. Eu quero falar isso sem desmerecer a quantidade enorme de pesquisadores que tem no Brasil inteiro, que tem trabalhado ao longo desses 20, 30 anos. Mas falta centralização de esforços, falta maneiras rápidas das pessoas se conectarem. E essa é a função do centro primordial, um dos nossos pontos de vista. Perfeito, Cláudio. E deixa eu fazer uma pergunta sobre exatamente o que você estava falando na primeira resposta, falando que nos últimos seis anos, a inteligência artificial cresceu como passos largos. E eu estava lendo um pouco sobre o tema, principalmente sobre a parte de regulamentação. Então, tem regulamentação, acho que do projeto-lei 5051, que pretende estabelecer princípios para uso da inteligência artificial. E depois, acho que se não me engano, teve uma... do ano passado, né? Que estava falando também de ter uma supervisão. Qual é a sua opinião sobre a regulamentação sobre uma disciplina tão nova, né? Então, como a inteligência artificial, isso é bom? Isso é ruim? Quer dizer, eu queria que você desse uma opinião sobre isso. Eu não conheço essa legislação específica, que assumi a minha ignorância, mas eu tenho acompanhado esse debate sobre a regulamentação, sobre a questão de viés, sobre toda uma série de problemas que cercam a discussão sobre inteligência artificial. A primeira questão importante que eu vejo é a gente entender que a maioria das questões que estão sendo levantadas no contexto de inteligência artificial, na verdade, são questões que são pertinentes a qualquer processo que envolva computadores. Por quê? Porque é muito difícil para os indivíduos, para os indivíduos normais, saber o que está acontecendo no computador, independente de qual a tecnologia que ele usa. E isso, na verdade, é um problema que a gente já vinha encontrando há mais tempo, e que, de certa forma, cristalizou. Por quê? Porque essa tecnologia que, vamos falar em bom português, que bombou na área de inteligência artificial ultimamente, que é as redes neurais, elas têm uma característica de caixa preta. É muito difícil entender, dentro de uma rede neural, por que ela está tomando a decisão por um motivo ou outro. Então, eu acho que isso precipitou esse interesse. Eu não sei o que o sistema está fazendo e isso me preocupa, que é uma preocupação válida da sociedade. Agora, a gente está cercado de caixas pretas tecnológicas o tempo inteiro. Esse problema de não saber se aquilo ali funciona ou não, e o que está fazendo e como está tomando a decisão, a gente está cercado o tempo inteiro. Eu gosto de dar um exemplo. Se a gente pegar um... Quando a gente dirige um carro e a gente aperta o freio, a decisão de travar ou não as rodas, passa por um sisteminha eletrônico, e toma essa decisão para você com uma série de funções. Anti-lock break, aquele sistema que é para não travar a roda. Você pode matar um pedestre por causa que o seu sistema de frear a roda resolveu que não era a hora de parar o seu carro. E é difícil saber o que acontece lá dentro. Então, o que a gente faz nessas situações? A gente criou regulamentações de teste para esses sistemas, como tem para carros. Por quê? Porque eu não tenho necessariamente como acessar a tecnologia. E eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer em inteligência artificial. Olhar e dizer, muito bem, eu quero usar inteligência artificial para dirigir um carro. Como é que... Isso independe. Se eu quiser usar inteligência artificial, se eu quiser usar Big Day, não importa a tecnologia. Ele vai estar em uma situação de perigo. Eu tenho que ver. Como é que eu dou carteira de motorista para essa máquina? Essa é a decisão que a gente tem que fazer como sociedade. Se ela tem um potencial de causar dano, eu tenho que entender. Então, como é que nós vamos dar uma carteira de motorista para uma máquina? A gente vai fazer um teste, ela tem que passar aquele teste, e aí a gente permite que ela ande nas ruas. A mesma coisa vai ser para outros sistemas que tenham funções críticas. Nós vamos ter que entender quais condições nós vamos permitir que eles operem na cidade. A dificuldade que nós temos hoje é que a gente ainda sabe muito pouco sobre esses sistemas, sobre os limites. Então, é difícil fazer uma regulamentação. A gente tem que ser muito cuidadoso na forma como a gente vai regulamentar ou não isso. E, ao mesmo tempo, nós, como fornecedores de tecnologia, como empresas que fornecem a tecnologia, temos que ter muita consciência dos limites dessa tecnologia. Então, quando, no ano passado, a IBM chegou e decidiu que não ia mais produzir comercialmente software de reconhecimento facial, porque não tinha como garantir, primeiro, ou num certo sentido, a qualidade, mas mais que isso, que não tivesse problemas de viés facial e semelhante, foi uma decisão que ela tomou pelo conhecimento da tecnologia e com a preocupação de que ela fosse usada indevidamente. E acho que esse lado é um lado importante também para as empresas de tecnologia de voluntariamente controlarem o uso das suas tecnologias em cenários em que talvez elas não estejam ainda prontas para serem usadas. Eu acho que é uma mistura de regulamentação e de seriedade por parte das empresas que fornecem tecnologia, principalmente nessa área de inteligência artificial, em que a presença de caixas pretas é muito grande hoje, em vista do uso de tecnologia de redes neurais. Perfeito. Eu ia até fazer uma pergunta para você, que você até antecipou um pouco, que era exatamente criando. como é que a inteligência artificial poderia lidar um carro autônomo e, por um infortúnio, ela teria que decidir atropelar um homem ou uma mulher da mesma idade. O que a máquina decide? Então, quer dizer, é o que você falou, é uma caixa preta que ainda não consegue mensurar. Mas eu queria também aproveitar e explorar um pouco mais isso. Por exemplo, quando você tem toda essa evolução da inteligência artificial que teve nos últimos anos e que já é público notório para todos, essa evolução também está acontecendo em discussão na sociedade sobre os limites éticos? Olha, Adriel, eu tenho 30 anos de computação e eu nunca vi se discutir tanto ética em computação e ética de uso de computação como aconteceu desde o aparecimento dessas novas tecnologias de inteligência artificial. A minha visão é muito anterior a esse processo que nós estamos vivendo, essa necessidade de pensar o uso dessa tecnologia, está acontecendo nesse contexto. Um dos problemas desse debate é que ele é feito muitas vezes na ausência de uma informação e de dados melhores. Primeiro, ele é feito na ausência de trabalhos científicos mais profundos, de dados mais extensos e de dados melhores analisados. Em função disso, uma das áreas que o centro da inteligência artificial, que a OBM tem com a USP e a FAPESP, está fazendo, é uma área que está focada no impacto da inteligência artificial no trabalho, principalmente no impacto social e econômico. Mas o nosso foco, em muitos sentidos, é menos discutir e mais produzir ciência e dados que permitam que a sociedade discuta esse tema usando conhecimento que é consistente, que não vire uma discussão sobre achismos, sobre conceitos, mas que fica uma discussão que olha e diz ah, o Brasil, há um impacto de inteligência artificial, mas é possível, de acordo com esse modelo, talvez sejam X números de empregos, ou tantas pessoas terão que ser retreinadas, ou tal indústria é mais suscetível e assim por diante. Mas não como um exercício de retórica, mas como um exercício de olhar, modelar, usando o melhor conhecimento possível que tem hoje, usando professores e pesquisadores de alto nível, economistas, sociólogos, antropólogos e assim por diante, para que a gente faça essa discussão de uma maneira consistente, embasada e não dominada por sentimentos, por percepções, que muitas vezes até são incorretos a respeito da tecnologia e do futuro. É lógico que prever o futuro é muito difícil. Quem preveria há um ano e meio atrás que nós estaríamos vivendo dessa maneira hoje? A gente estaria no meio de uma pandemia fechada em casa, trabalhando integralmente em casa? Não dá. O mundo é incerto, existe um nível de incerteza. Mas, o quanto mais estudarmos, melhor a gente pode ser capaz de tomar decisões. E melhor, a mais que tudo, podemos discutir melhor. A gente pode chegar a uma conclusão usando, entendendo melhor o contexto que a gente vive. Ótimo. Claudio, a gente vai finalizar aqui esse primeiro bloco. Está esquentando aí, né? Acho que o que vem a gente vai falar um pouco mais de futuro, vai continuar um pouco nesses temas de Symantec Media, tem uns temas interessantes aí. Então, pessoal, estamos fechando aqui o primeiro episódio desse Papo Ótimo com o Claudio Pignanes. E logo mais, o segundo episódio. Até mais. Future Hacker. Life. Path. Future. 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 Future.